Como é gostoso ter uma igreja cheia de criança, ela nos alegra, ela nos diverte, é descontraída. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, estamos chegando ao final desse livro, nós iremos estudar hoje à noite, os versos 6 a 12, e essa é uma passagem muito, mas muito polêmica, muitas pessoas boas, se equivocam na interpretação desse texto, muitos cristãos se inseram também, usando essa passagem de má fé, acabam manipulando o entendimento dessa passagem, nós iremos compreender o que o profeta Malaquias, portador da mensagem de Deus ao povo de Israel, quer dizer com essa passagem. Você já teve a experiência ao longo da sua vida de ser roubado? Eu já, algumas vezes, já virei até cliente, porquê que a igreja já está rindo? Não estou entendendo. Eu virei até cliente já de alguns, já me roubaram o carro, já me roubaram o relógio, já me roubaram carteira, já me roubaram várias vezes. E queridos irmãos, se tem um sentimento ruim, que brota no nosso coração, pós-assalto, é esse aí. É um misto de indignação, revolta, ódio, você quer ver a desgraça do bandido. Aí depois que passa algum tempo, você cai em si, aí você baixa a sua cabeça, você ora, pede perdão a Deus e fala, Senhor, concede a tua graça, porque, assim, a covardia que você passa, é terrível. Você vê a sua vida na mão de alguém desconhecido, muitas vezes com o olho vermelho, porque está drogado, com uma arma de fogo, mandando, coagindo e constrangindo você a fazer o que ele está dizendo. E às vezes é uma pessoa menor que você, aparentemente mais fraca, mas está portando uma arma de fogo e você se torna refém daquele indivíduo. E você fica com muita, mas muita raiva. Depois vem um período em que você digere a situação, você agradece a Deus, porque Deus lhe te livrou, preservou a sua vida, as pertences vêm e vão, e paciência, Deus dá de novo e vai concedendo graça. Mas você fica revoltado. Aqueles que já foram violentados dessa maneira, sabem o que eu estou dizendo. E não é porque nós somos cristãos que esse sentimento não surge no nosso coração, porque surge. Nós somos tão corruptos quanto os ímpios. É a graça de Deus em nossas vidas que refreia esse mal em nossas vidas. Porque nós não somos diferentes dos descrentes. Mas o que você faz logo em seguida ao assalto? Você se dirige a uma delegacia e faz um boletim de ocorrência, para registrar ali a violência praticada contra você. E naquele boletim de ocorrência, então, você está dizendo, num ato público, que você foi alvo da violência no seu país. Essa parte do livro de Malaquias, nós vamos olhar hoje, um boletim de ocorrência de Deus contra o seu povo. E essa é exatamente a sensação que Deus tem, de alguém que está sendo violentado por um ser mais fraco que ele. Será que Deus fica indignado? Malaquias vai dizer, fica. E Deus, Ele se torna em seu meio de agir com o seu povo, um Deus imprecador. Sabe o que é interessante? Nessa passagem? Que os teólogos aí da prosperidade, usam muito o trazei, lá o verso 10, os dízimos, a casa do tesouro, né? E aí, diz lá na parte final do 10, provai-me, se eu não vou abrir as janelas dos céus. Usa esse verso, mas desconsidera o versículo anterior 9. E o que está no verso 9? Que o Deus imprecador amaldiçoa, aquele que o rouba, o rouba. Então, olha comigo aí do verso 6 a 12, o que que Malaquias tem para transmitir ao povo de Israel, a respeito dessas verdades. Porque eu, o Senhor, eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. A primeira verdade que eu quero dizer para você, nós vamos continuar lendo essa passagem. Mas todo esse trecho, ele é direcionado para quem? Está aí no verso 6. Os filhos de... Quem são os filhos de Jacó? Judeus. Algumas versões, os descendentes de Jacó. Igreja nem existia, nessa altura do campeonato. quase cinco séculos depois, é que a igreja vai surgir em Atos 2. Então, veja, existe um povo de Deus, mas não a igreja de Deus ainda. E todo esse conteúdo, é direcionado aos judeus. Isso vai fazer diferença na maneira como a gente vai interpretar essa passagem. Versículo 7. Desde os dias dos vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vocês outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo, não será estéreo, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar. Senhor, uma vez mais estamos aqui para ouvir a Tua voz, e agora pela exposição da Tua palavra. Por favor, ó Deus, trabalhe em nossos corações, em nossa mente, o entendimento correto dela, para que possamos escrever em nossas vidas, essa verdade preciosa aos Teus olhos, que muitos de nós ou desconhecemos ou desprezamos. Pedimos que o Senhor, ó Deus, nos ajude nessa nobre tarefa que temos nesse momento de aprender contigo por meio da Tua palavra. Tem misericórdia das nossas vidas. Creio que todos nós, em alguma medida da nossa caminhada contigo, já falhamos. Por isso pedimos que a Tua graça e a Tua misericórdia nos encubra uma vez mais e nos ajude a viver com a totalidade do nosso ser e bens para o louvor da Tua glória. Te pedimos essas coisas em Cristo Jesus. Amém. Como já mencionei no início da leitura desse texto, essa é uma passagem muito controversa. Aqueles que defendem um sistema de interpretação das Escrituras de que Igreja e Israel são dois povos de Deus distintos, quando entram nessa passagem e diz não, isso aqui é para a gente. E aí tem um problema a resolver. Na verdade, toda a palavra de Deus, inclusive o Antigo Testamento, serve a nós. mas toda a imposição legal é direcionada para um povo, um povo ou um público específico, que é Israel. O princípio a ser preservado pela lei de Deus a um determinado povo, ele é eterno, ele é perene. Mas muitos violentam essa passagem querendo colocar sobre ela suas próprias impressões. esse é o caso, por exemplo, do senhor Romildo Ribeiro Soares, você talvez não conheça pelo seu nome, mas com R.R. Soares, você já ouviu? O senhor Romildo, em um dos seus cultos na televisão, ele disse certa vez o seguinte, todo crente tem que dizimar por obrigação legal, porque se ele não fizer, ele é ladrão, segundo Malaquias 3, e a luz de 1 Coríntios 6, aí vem a salada, ele encontra lá no verso 8, 9 e 10 de 1 Coríntios 6, que todo ladrão não herdará o reino dos céus. Portanto, aquele que rouba a Deus é um perdido, está condenado ao fogo eterno. Essa é a conclusão que ele chega em uma das suas programações aí de culto, que se passa aí na televisão e assim por diante. Então, querida Igreja Batista Vida Nova, tenha muito cuidado com o que você ouve aí fora. Tenha muito cuidado porque esse tipo de conclusão não é tão incomum. Ok? Mas nós vamos olhar verso a verso, a partir do versículo 6, algumas verdades e à medida em que nós formos lendo, nós vamos destacando essas verdades para nós, enquanto o povo de Deus hoje chamado Igreja. Versículo 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Perceba, e a primeira verdade que eu quero destacar para você, à luz do versículo 6, que o Deus que nós servimos, o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus que enviou o seu filho fazendo encarnar, ele tem um atributo. Na verdade, essa passagem que nós vamos estudar hoje, vai descrever para a gente vários, e eu vou mencionar alguns deles aqui. Mas o primeiro elencado aí no verso 6, é o atributo da imutabilidade de Deus. E é porque cremos no Deus imutável, que nós temos a segurança de que o seu povo, Israel na Velha Aliança e a Igreja na Nova, não é consumido. É porque o caráter de Deus é imutável, que nós temos a segurança de que a Igreja do Senhor Jesus Cristo não há de desaparecer a face da Terra, seja por perseguição, retaliação, qualquer outro tipo de opressão que possa recair sobre ela. Por que que nós podemos afirmar isso? Porque Jesus diz no Evangelho de Mateus, que Ele iria levantar uma Igreja e as portas do Inferno não prevaleceria sobre a sua Igreja. Por que que nós sabemos que Israel não foi extinto da face da Terra? Porque Deus fez um pacto, uma aliança, como Jesus fez com a Igreja que Ele iria plantar, Ele fez com Abraão, Ele fez com Davi, Ele fez com Moisés, Ele fez várias alianças. e é por isso que diz o verso 6 que ó filhos de Jacó, vocês não serão extintos da face da Terra. Se você esteve conosco aqui no domingo passado, ou pelo menos ouviu o áudio lá no nosso site, você há de recordar a descrição dos crentes judeus contidas no verso 5. quem eram os grupos de crentes judeus, feiticeiro, adúltero, caluniadores, opressores de viúvas e órfãos, desonestos que ainda defraudavam os jornaleiros, as pessoas simples, e agora do 6 ao 12 vai dizer, bota aí nesse pacote os ladrões, esse é um naipe, do povo de Deus. E aí Deus diz, olha, é porque eu não mudo que vocês não serão extintos da face da Terra. E o que que isso tem a ver conosco? Primeiro eu queria lembrar você o que significa imutabilidade. Mutabilidade tem a ver com perfeição. Altera-se ou muda-se ou transforma-se aquele que precisa ou melhorar ou piorar. Essa é a ideia do ser mutável. Alguém que é imperfeito e precisa acrescentar algo a ele para melhorar se aperfeiçoando. Ou daquele que já tem bastante coisa e precisa subtrair dele para diminuir então o seu ser. Deus como sendo um ser imutável ele é um ser perfeito. Ele esgota no seu caráter e seu ser a totalidade da sabedoria da perfeição do poder do conhecimento e assim por diante. Agora Deus é o único ser imutável porque esse atributo é exclusivo dele. Toda criação inclusive nós somos seres mutáveis. Nós nascemos nos desenvolvemos envelhecemos morremos o que que é isso se não transformação que sofremos. E que falar da natureza da flora por exemplo que existem estações próprias épocas distintas no ano para se dar fruto se dar flores o que não falar do céu os céus proclamam a glória de Deus hoje de manhã acabou a QBD eu olhei para o céu ali fora para alguns e falei olha que céu lindo limpo azul e ao cair da tarde já estava nublado cinzento escuro tudo muda mas Deus não muda porque ele esgota em seu ser a totalidade da perfeição e é exatamente porque ele não muda que nós temos a segurança de que nós não deixaremos de existir na face da terra hoje o seu povo chamado igreja as portas do inferno não irão prevalecer sobre esse grupo algumas igrejas locais podem até fechar suas portas lembra lá de Apocalipse 2 igreja de Éfeso volta ao teu primeiro amor senão eu vou mover vocês daí vou fechar as portas e tantas outras igrejas que chegam aos nossos dias de hoje Deus fecha a porta de alguns grupos sim porque eles estão prestando um desserviço ao reino mas a presença do evangelho da fé cristã no mundo só há de deixar de estar presente nessa realidade quando tiver um encontro com Cristo nos ares e ele vier buscar a sua igreja e é por causa do caráter imutável de Deus que Israel não foi punido com a sua própria extinção se você conhece um pouco da história de Israel talvez você lembre-se lá do episódio em Êxodo 32 Moisés subiu no monte passou lá algum tempo e por causa da ausência da liderança o povo começou a se articular e dizer não precisamos adorar aí alguém e quem que eles querem adorar um bezerro de ouro e aí Moisés vai descer do monte depois você lê em casa essa passagem com calma Êxodo 32 e aí Deus vai dizer basta Moisés eu vou acabar com esse povo e vou começar de novo um novo povo a partir de outra pessoa a partir de você e aí Moisés ora a Deus dizendo não senhor não faça isso porque o senhor assumiu o compromisso com os nossos pais de que através de Abraão Isaac e Jacó nós seríamos embaixadores do senhor na face da terra nós iríamos multiplicar iríamos ser numerosos e sabe o que Deus diz é verdade Moisés foi apenas uma ameaça é verdade eu vou cumprir o que eu falei por isso Deus é fiel Deus é fiel a palavra dele existe até hinos que dizem é fiel a mim né secundariamente pode até ser verdade mas ele é fiel a ele e à medida em que ele cumpre com a sua palavra ele nos beneficia e aí por tabela ele é fiel a nós mas ele não assumiu quaisquer compromissos conosco como por exemplo esse texto de Malaquias 3 muitas das vezes é falado quais são as implicações práticas da verdade a respeito da imutabilidade de Deus eu queria que você prestasse muita atenção nisso eu quero dizer apenas duas primeira delas é porque Deus é imutável que a nossa salvação está segura se o nosso Deus fosse mutável ele mudasse de ideia nós estaríamos na roça por isso tem um grande problema aqueles cristãos pastores líderes igrejas aí fora que creem na perda da salvação porque necessariamente eles precisam dizer Deus muda de ideia ele volta atrás ele dá e depois toma mas por que que ele tomou é porque ele pensou melhor e viu que ele se precipitou ao confiar a salvação dele a você ele foi lá e tirou de você isso é um grande equívoco pelo contrário a nossa salvação foi nos dada por Deus em Cristo Jesus e por meio do Espírito Santo que nos regenerou e ela está depositada na mão dele não na nossa se tivesse na nossa nós teríamos perdido mas a nossa salvação está segura em Deus que não volta atrás porque ele é imutável uma segunda implicação prática a respeito dessa verdade de que Deus eu o Senhor não mudo é porque Deus é imutável que nós podemos confiar em suas promessas se Deus disse para nós através do filho eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos ele está conosco se ele nos disse que nós somos habitados pelo seu Espírito Santo nós somos habitados pelo seu Santo Espírito se ele disse um dia eu vou voltar e vou buscar a Andréia ele vai voltar ele vai buscar a Andréia porque o nosso Deus não se precipita o nosso Deus não para fala e depois reflete e volta atrás faz parte do seu ser esgotar toda perfeição toda sabedoria tornando-se assim um Deus imutável os deuses pagãos ao nosso redor são deuses que mudam o tempo inteiro mas o Deus que cremos é um Deus imutável antes de prosseguirmos é necessário a gente lembrar também que o fato de Deus ser imutável não implica em dizer que ele tenha que agir necessariamente igualzinho com todos você que é pai e tem mais de um filho você consegue agir exatamente igual com cada um deles irmã Ângela irmã Ângela tem seis filhos é isso? filhas seis filhas a irmã conseguiu tratar igualzinho cada uma delas? eu tenho dois eu tenho esse dilema portanto queridos irmãos Deus trata com o Israel de uma forma totalmente distinta como ele trata com a sua igreja mas Malaquias nos assegura que tanto com um quanto o outro Deus continua sendo imutável imutável vamos prosseguir aí então a partir do verso 7 olha aí comigo desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes sabe quanto tempo tem que Deus está aguardando o seu povo se arrepender dos seus pecados décadas séculos eu diria mais de mil anos sabe qual o atributo presente no caráter de Deus quando a gente lê um verso como o versículo 7 longanimidade o nosso Deus é um Deus longânimo ele está dizendo agora para o seu povo por meio de malaquias ó desde os vossos pais pode começar Abraão Isaac Jacó passar por Moisés chegar Davi ir adiante Salomão Roboão de reino unido reino dividido desde lá de trás da sua origem vocês ignoram e desprezam os meus estatutos e as minhas leis e aí ele continua dizendo ainda no versículo 7 ele faz o convite tornai-vos para mim Deus está dizendo volte-se agora para mim hoje é o dia e a oportunidade volte-se para mim e se existe uma verdade que nós poderíamos destacar aqui no versículo 7 é que tanto atributo da longanimidade de Deus quanto da sua bondade não podem servir de justificativa para o povo de Deus validar a prática de transgressões e iniquidades sabe por quê porque a sensação que nós temos quando a gente erra e não acontece nada é de que a gente pode um pouquinho mais adiante que tal errar de novo um pouquinho mais e aí você erra de novo e não acontece nada e a terceira vez não acontece nada a quarta não acontece nada daqui a pouco você cria como estilo de vida a normalidade de uma transgressão como característica do seu viver do seu andar e Deus está dizendo parem com isso eu sou um Deus longânimo volte-se para mim agora é o tempo hoje é a oportunidade tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros diz o Senhor dos exércitos mas qual é a postura que o povo tem diante desses atributos de Deus diz lá o versículo 7 no finalzinho e por que por que a gente tem que se voltar para o Senhor em que havemos de tornar para ti por que que nós deveríamos voltar os nossos olhos nossa atenção nossa vida para o Senhor a prática do pecado já estava institucionalizado na vida deles começou o pecado começou a ser praticado a primeira vez como um susto a segunda como algo discreto a terceira legal a quarta e já estavam se promovendo em cima da prática do pecado se vangloriando se autopromovendo se elogiando ó eu faço e aconteço sabe o que que é o pior quando a gente vê uma passagem dessa que isso é o retrato do que acontece na vida cristã de muitos crentes de muitas igrejas estão tão acostumados com o pecado que gera uma analgesia uma anestesia eles ficam dormentes e alguns ainda contam vantagem que dá dinheiro para o governo tá louco vocês que são banana eu só nego mesmo que eu não vou ficar financiando corrupção e aí cria esse mecanismo de racionalização do próprio pecado instituído na vida como estilo jovens prestem atenção adolescentes a mesma coisa seus amigos de escola de faculdade de trabalho de vizinhança de onde for vão dizer o que cara tu é bebê cai fora vai curtir a vida e de repente fica aqui fica colar fica mais ali e acha que é normal chega na igreja para aquele que cultiva um estilo de vida de santidade e fala assim pô tá tudo certinho hein cara tá crentão mesmo hein peraí inverteu-se agora os valores é assim que os judeus estão vivendo e Deus tá dizendo olha a que ponto vocês chegaram de anestesia vocês estão olhando para a prática do pecado com naturalidade caia fora disso e o povo dizendo mas em que havemos de voltar para o Senhor e aí vem o verso 8 a 12 e vem a denúncia da parte de Deus sabe porque que vocês devem se voltar para mim e aí Deus começa com perguntas que nem precisam de respostas roubará o homem a Deus todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos gente eu não sei se isso aqui é uma ironia ou se isso aqui é verdade porque eles estavam tão anestesiados achando comum pecar da forma como eles pecavam que talvez seja expressão de uma sinceridade mas como assim que a gente está te roubando se eu sou Deus eu ia falar você é um cara de pau você quer um óleo de peroba para passar ficar um verniz você é um cara de pau como é que você diz isso para mim e aí Deus responde nos dízimos e nas ofertas olha que interessante irmãos o povo estava roubando a Deus por meio de dois atos que estavam praticando quais são eles os dízimos que era uma obrigação legal Deus havia instituído isso para o seu povo numa lei na época em que o governo era teocrático anterior à monarquia judaica Deus legislava para o povo levítico deuteronômio números está lá a lei está escrita lá mas existe uma outra forma de roubar a Deus contida aí no versículo a nove como nós acabamos de ler qual é ah não perdão no final do oito qual é a outra forma as ofertas mas pastor agora deu um bloqueio na minha cabeça o dízimo eu entendo é uma contribuição obrigatória compulsória como se fosse um tributo ele é um imposto Deus determinou sobre o povo mas e as ofertas as ofertas eram como ainda hoje é contribuições voluntárias você vai fazer uma campanha do agasalho você vai lá e dá uma oferta vamos construir o novo salão você vai lá pega um carnezinho que tem lá disponível na tesouraria e você contribui com a sua oferta há duas semanas atrás nós levantamos aqui uma oferta para custear as cestas básicas lá do trabalho missionário no Vale do Açú ofertas embora não seja uma obrigação legal como o dízimo era Deus espera que o seu povo contribua voluntariamente 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 como no novo testamento nós encontramos as igrejas da Macedônia em 2 Coríntios 8 e 9 a da península de Acaia ali Corinto entre outras a igreja de Filipe se doando dando mais até do que possuía para abençoar os santos de Jerusalém ofertas contribuições voluntárias agora eu quero dizer uma coisa para os irmãos o dízimo o dízimo ele não é uma obrigação legal para a igreja e talvez ao falar isso muitos vão olhar para a minha cara meio assustado porque a lei mosaica é um preceito dado por Deus a nação de Israel que deve ser observado ao povo de Israel mas e a igreja a igreja então os crentes cristãos em Cristo Jesus não precisa contribuir com nada precisa porque o princípio do reconhecimento o princípio da adoração o princípio da dependência de Deus quando ofertamos ele permanece só que quando nós contribuímos nós não temos mais a mesma imposição da lei o que eu quero dizer com isso a lei dizia nós vamos ler um texto daqui a pouco já abram comigo Levítico 27 verso 30 Levítico 27 verso 30 olha aí um texto da lei que prevê o que era o dízimo também todas as dízimas da terra todas não é apenas uma ou algumas são todas as dízimas da terra dízimo significa décima parte é isso tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores são do Senhor Deus está dizendo é meu me pertence santas são ao Senhor a expressão santo é dedicado consagrado né e se você continuar lendo aí até o final do capítulo 27 você vai encontrar os gados e assim por diante e o dízimo deveria existir em função do que aí vai lá comigo rapidamente Deuteronômio 18 Deuteronômio 18 verso 21 para que que deveria servir o dízimo qual é a finalidade do dízimo então Deuteronômio 18 21 vai dizer uma perdão aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança pelo serviço que prestam serviço da tenda da congregação uma parcela daquele produto arrecadado do campo ou dos animais deveriam servir para subsidiar o sustento dos levitas que viviam exclusivamente servindo a casa de Deus em seu ofício sacerdotal e Malaquias já trabalhou no capítulo 1 e no capítulo 2 sobre os levitas e o exemplo deles o ofício que eles desempenhavam mas quando a gente chega em Malaquias 3 verso 10 nós encontramos assim trazem todos os dízimos a casa do tesouro e aí nós ouvimos assim está vendo a casa do tesouro é a igreja não é não a casa do tesouro era uma câmara um quartinho uma espécie de um almoxarifado dentro do templo de Jerusalém era um lugar onde eram depositados então os dízimos dos cereais das frutas dos grãos para que para que o levita pudesse passar ali pegar se alimentar por isso Malaquias diz para que haja mantimento na minha casa para que os meus servos que trabalham a meu serviço não morram de fome e esse mesmo princípio ele é canalizado por Paulo para a igreja hoje parte dos recursos que entram na igreja é para custear e subsidiar o sustento dos seus obreiros outra parte para a manutenção do prédio para as despesas e custos fixos e então Malaquias continua dizendo com maldição versículo 9 vocês são amaldiçoados porque a mim me roubais vós a nação toda não estou falando agora para para sacerdotes não estou falando para um grupo estou falando para todos vocês juntos e misturados vocês que desde a época dos pais de vocês não observam a minha lei olha o Deus imprecador Deus julgando dizendo olha porque vocês me desobedecem eu estou declarando sobre vocês a minha maldição vocês são malditos e aí no versículo 10 Deus lembra lá do versículo 7 tornai-vos para mim eu me tornarei para vocês agora vê a expressão concreta dessa dessa passagem no versículo 10 façam o seguinte me obedeçam voluntariamente que eu irei abençoar vocês se vocês se voltarem para mim trazendo seus dízimos a casa do tesouro aqui que pertence ao templo de Jerusalém vocês podem me provar nisto diz o Senhor dos Exércitos que eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vocês benção sem medida e aqui eu quero deixar uma terceira verdade a obediência voluntária a Deus essa obediência espontânea que nós temos em relação a Deus a autoridade que Ele é e representa para nossas vidas via de regra costuma resultar em bençãos e notoriedade agora prestem atenção Deus não está obrigado a ter que abençoar o seu povo todas as vezes em que o seu povo obedece mas Deus decidiu abençoar o seu povo mediante a obediência do seu povo entenderam como isso faz diferença tem gente dizendo assim dê e aí Deus vai te dar em dobro em triplo tem até uma musiquinha de um grupo chamado Renascer Preise que diz assim dê e Deus te devolverá muito grande sacudida e retumbante não canto nada irmãos mas é só para ilustrar como se Deus pudesse barganhar com o homem e aí outras igrejas dizem assim você precisa realizar um ato de fé a Deus quanto você tem na carteira eu tenho cem dê mil como faça um cheque é fé e Deus vai te dar o dobro o triplo dez vezes mais pelo contrário queridos nós não entregamos a Deus para receber dele de volta em dobro ou triplo nós entregamos a Deus porque nós já recebemos dele lembra como nós iniciamos o nosso culto hoje à noite segunda correntes 8 verso 9 as nossas contribuições estão pautadas e fundamentadas na graça do nosso Senhor Jesus Cristo que sendo Deus sendo rico se fez pobre para que nós sendo pobre miseráveis nos tornássemos ricos por isso que se você for lá na porta de entrada da nossa igreja pegar esse envelope aqui lá de contribuições você não vai encontrar aqui dízimos e ofertas porque queremos exatamente romper com essa mentalidade equivocada de que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem por obrigação legal a observância do dízimo nós não temos essa obrigação legal contudo não se esqueçam de que Deus espera do seu povo a sua contribuição voluntária e regular isso sim aliás diga-se de passagem no novo testamento se no antigo era 10% no novo parece 100% parece 100% lembra do exemplo da viúva pobre o que que ela fez 100% se você olhar para o exemplo de Paulo nas cartas corintes filipenses próprio livro de atos tinham tudo em comum pegavam suas propriedades vendiam e distribuíam 100% e aí tem crente hoje achando o seguinte não a parte de Deus é 10% e 90% é meu está equivocado totalmente equivocado não perca a nossa série da EBD que nós vamos começar no dia 28 de julho no último domingo desse mês quando nós iremos trabalhar durante nove domingos mordomia cristã nós vamos começar aqui juntos a partir do dia 28 de julho inclusive os jovens estarão juntos também conversei hoje com o pastor Nick e iremos estudar sobre mordomia cristã e aí o versículo 11 diz por vossa causa repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra e aí esses guetos aí que se chamam de igreja diz assim ó o devorador é satanás ele está furioso ah ele vai tomar suas posses os seus pertence vai tomar nada o devorador aqui o texto diz quem é o devorador olha lá de novo o versículo 11 para que não vos consuma o fruto da o devorador sabe o que é são as pragas são os insetos os gafanhotos mas aí o pessoal fala assim ó o satanás está furioso novidade descobriu Brasil sempre vai estar furioso e esse devorador aqui pastor não é satanás não, não é não desculpa desconstruir o que você aprendeu ao longo da sua vida esse devorador aqui é uma praga são insetos e olha o contraste no versículo 12 que Deus promete ele assume esse compromisso com o povo dele chamado Israel se eles manifestarem obediência voluntária olha lá no versículo 12 eu vou dar a vocês notoriedade todas as nações vos chamarão felizes bem-aventurados vós sereis então uma terra deleitosa prazerosa fértil abundante rica diz quem o Deus imutável o Senhor dos Exércitos você hoje está numa bifurcação e não existe uma neutralidade não há como ficar em cima do muro ou você irá obedecer a Deus voluntariamente e colher como expressão da sua graça porque Israel não tinha condições nenhuma de exigir isso de Deus foi Deus que teve a iniciativa de dizer a Israel se vocês me obedecerem eu vou quebrar o galho de vocês eu vou abençoar vocês eu vou fazer com que os outros povos olhem com admiração a vocês e vocês serão chamados por todos os povos de bem-aventurados assim diz o Senhor dos Exércitos quero concluir o nosso tempo fazendo três considerações finais aqui a respeito da nossa reflexão primeira delas busque ser parecido com Deus imutável nós somos mutáveis nós somos mutáveis mas Romanos 8.29 diz que nós fomos predestinados por Deus para sermos semelhante a imagem do seu filho pode olhar lá Romanos 8.29 e o filho filho é imutável Jesus Cristo o nosso salvador é imutável então busque ser parecido com ele com Deus imutável mesmo sabendo que você nunca conseguirá ser mas à medida que você persegue essa imutabilidade você honra a Deus o evangelho de Mateus capítulo 5 se não me falha a memória acho que verso 37 o Senhor Jesus Cristo vai deixar no sermão da bem-aventurança um recado para os cidadãos do reino seja a palavra do crente sim sim não não e o que passar disso é de procedência maligna se você empenhou a sua palavra assumindo um compromisso honre e você dará sinais de que você está reproduzindo o caráter de Deus em sua vida isso é apenas um exemplo um exemplo poderíamos mencionar outros segunda consideração cuidado para não enxergar com o passar do tempo na sua vida cristã o pecado com normalidade com naturalidade como algo comum corriqueiro o pecado sempre é uma ofensa ao caráter santo e puro de Deus não se engane não pense que se você fizer algo errado e ninguém lhe chamar atenção então você pode continuar fazendo fazendo e fazendo o que é errado porque uma hora a conta chega para pagar o boleto vence nós vamos prestar contas a Deus e o certo é certo e continuará sendo certo mesmo quando todos ao nosso redor estiverem fazendo o que é errado isso é um valor absoluto imutável portanto não procure ser um crente camaleão que vai se ajustando e assumindo a cor do ambiente para não sofrer exposição dos seus predadores não ser alvo de bullying pecado é coisa séria fuja da aparência do mal fuja de toda e qualquer expressão de erro por último não roube a Deus reconheçam e consagre a ele a sua vida e bens nós não estamos debaixo da obrigação legal do dízimo mas isso não nos exime isso não nos isenta de manifestar a Deus a nossa gratidão a nossa adoração a nossa manifestação de dependência como uma expressão cúltica a ele através das nossas contribuições voluntárias por você não estar mais debaixo da obrigação legal você não precisa entregar 10% você pode entregar 8% como pode entregar 30% não existe essa imposição sobre você para Israel existia tinha que ser 10% de tudo não 10% das primícias Deus detalhou para nós não e aí 2 Coríntios 8 capítulo 9 vai dizer cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração mas lembre que o seu coração é corrupto e você vai dizer olha eu não quero dar eu luto para entregar a Deus eu também luto porque o meu coração é corrupto mas Deus espera isso de nós por isso ele incluiu na condenação aos judeus a prática do roubo de dízimos e ofertas a oferta é uma contribuição voluntária mas nós não estamos isentos da sua entrega Deus requer de nós a nossa fidelidade a ele vamos orar vamos orar para a segunda tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto